O que ia acontecer com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Te amo, porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei, eu só sei dizer que te amo Te amo hoje é mais Eu só sei dizer que te amo Te amo hoje é mais Vem, eu não quero esse jogo louco Senta aqui pra gente conversar O que que há, o que que há Vem Tuas vidas numa só estrelada Tem amor e não conto de faltas Eu nasci pra te amar O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei, eu só sei Dizer que te amo Te amo hoje é mais Eu só sei dizer que te amo Te amo hoje é mais Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Sem você eu fico no sufoco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Nova metrô e serrinho Vem, duas vidas numa só estrada Além do céu Tem amor e não conto de faltas Eu nasci pra te amar Ora vem Vem, eu não quero esse jogo louco Só coisa de alegria Sem você eu fico no sufoco Vem, você tá aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada Eu moro e não conto de faltas Eu nasci pra te amar Pra quem tá em casa Pra quem tá dirigindo, gente Rádio Nova metrô Meninos da Serrinha Vamos nesse bala então O pagode continua A vida em seu nome eu sei Vivendo aprendi a amar Vem pra Serrinha sambar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdi o dor de amor, chorei De novo eu te encontrar Mas quando eu te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade Vamos embora rapaziada O desejo falou por nós Disse assim Disse assim É o fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem é Deus nunca mais A vida ensinou eu sei A vida ensinou eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdi o dor de amor, chorei De novo eu te encontrar Mas quando eu te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Vencei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim Disse assim É o fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem é Deus nunca mais Nem é Deus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem é Deus nunca mais Dirigindo um burugu Oba! Salve, salve! Salve, salve! Rádio Nova Metrô Rádio Nova Metrô Alem Samba Meninos da Serrinha Qualidade monstra Nossa senhora Só lendo aqui do nosso lado hoje, hein, Zé? Tá maluco, mano? Que isso? Que isso, mano? Bom ver vocês de volta Bom ver vocês de volta Obrigado, obrigado Obrigado Pra quem tá chegando agora aí Pra quem tá olhando Quem é o Menino da Serrinha É um grupo de muito nome Muito sucesso aqui no Sul Tem grandes músicos Dodô Divaldo Pirulito Grande produtor Pirulito Produziu agora a música Mataram Morrer Tem história Resumindo Tem história aqui E com o andar da entrevista A gente vai tá contando um pouquinho dessa história Vamos sim Barzinho da Nova Metrô Sexta sim, sexta não Duas sextas-feiras por mês A gente tá aqui no Além do Samba Maior roda de samba Hoje Semanal de Porto Alegre Uma das maiores do Sul Aliás Esse mês agora De março A rapaziada vai estar indo Para Bagé Fazendo esse projeto Esse mesmo projeto Que faz aqui no Sul Aqui em Porto Alegre Vai tá fazendo em Bagé Então esse é o Barzinho da Nova Metrô Em novo local Além do Samba E estamos aqui Com o Meninos da Serrinha Eu queria pedir uma salva de palmas Para o Meninos da Serrinha Oba Coisa linda Obrigado Obrigado Salva de palma pra vocês Na realidade Por essa iniciativa Isso é demais Eu queria sempre fazer essa entrevista Ouvir aquele acústico de vocês lá No Boteco da Cidade Barulho que fez aquilo Boa Júnior Gravou hoje Todo mundo achava que eu gravava aquela parada A parada tava lá no Clique RBS Eu só baixava, cortava Tirava a parada que o Zezé conversava Cara É importante Saber assim Pra quem não sabe A tua caminhada Tu batalhou Tu ralou pra chegar A gente sabe Quanto tu Persistiu na caminhada E hoje tu tá aí Nova Metrô Tarde de parabéns Show de bola Vai ser um prazer Sempre que convidar a gente Vai tá aqui Obrigado Hoje a rapaziada Vai tá lá Samba do amigo Samba do amigo meu Isso mesmo Samba do amigo meu Em Canoas Então a rapaziada tá aqui Daqui a pouco vai pra Canoas E daqui a pouco tem Vozes do Sul aqui No Além do Samba Antes do projeto O pessoal pode tá chegando já Tem o barzinho do Nau Metrô Na sequência tem Vozes do Sul com fã Dado Silva E ainda a batata tá combinada Vai tá aqui com a gente Só rapaziada boa também Só chapa quente E já estamos esperando O Fábio Rapaziada do Além do Samba Trazer o menino da Serrinha Na casa É Fábio Muito importante Lembrar disso Vamos sentar no escritório Depois ali Sabe Ensinar o papel Tudo que precisa Zé vou deixar contigo aí Hoje Pra quem não sabe Hoje é aniversário De três anos Da Rádio do Metrô Que honra hein Meu irmão Legal Fundada dia 15 De fevereiro De 2016 Hoje fazem três anos Que a gente tá nessa luta Essa iniciativa A Rádio do Metrô Três anos de existência hoje Não tinha atração melhor Pra aniversário Do que o menino da Serrinha Pode ter certeza né E aí Zé Contigo E é isso aí Eu sempre gostaria de dizer Primeiramente uma boa noite Pra todos os ouvintes Que estão aí curtindo a Rádio do Metrô Os telespectadores Falar que esse projeto aqui Também só é possível Através da Opperman Gestão e Consultoria Condominal Que nos ajuda muito Pelo telefone 5198652 2605 E a Respect Store O look do jeito que você procura Tudo que é de melhor E mais moderno A moda masculina e feminina Você encontra aqui Tem que fazer o jabá né Se não fizer o jabá Não adianta E é isso aí cara A gente tá aqui nesse grande evento É o segundo agora No mês de fevereiro Isso aí E a gente tá muito feliz Novamente gostaria de trazer Essa questão Que a Rádio do Metrô Tá completando três anos hoje E pra nós É uma satisfação muito grande Tá sendo abraçado A gente ter essa união Junto com o Meninos da Serrinha E além do Meninos da Serrinha Ter essa grande potência Que já virou Além do Samba Então é uma coisa muito bacana E você que tá curtindo a gente aí de casa Eu sempre digo Que o momento que vocês compartilham A Rádio do Metrô Só é a Rádio do Metrô Hoje em dia Que é uma rádio mundialmente conhecida Através de cada compartilhamento Que cada um faz O momento que vocês compartilham Uma live da Rádio do Metrô Vocês não ajudam só a rádio Vocês ajudam o projeto do Samba E pagode chegar em lugares Nunca antes vistos Então tem uma importância muito grande Cada vez que eu O Júnior O Maurício Enfim Todos os comunicadores da Rádio Pedimos pra você Que tá em casa Compartilhar essa live E vou mandar um Eu só ia pedir pro pessoal aqui Compartilhar Ia pedir música Sai aquela que eu falei Fora do ar Sai Sai Que a gente vai fazer um vídeo E já já a gente lê os recados Já é O pessoal tá pedindo som aqui Todo mundo curtindo Agradecer a página Pagodeando Que tá compartilhando A página Resenha do Samba E a página RRD Que tão levando esse acústico Esse projeto Para o Brasil inteiro Tem um som que tocou muito aqui em 2015 2014, 2015 E eu vou pedir esse som agora É uma composição Se eu não tô enganado Do Vitinho Vamos nessa Vamos nessa Música que alavancou Menino da Serrinha E até o Rio de Toga Onde a gente vai, a galera pede Bate na palma da mão com a gente Vamos fazer agora então Música Pode vir que a gente tá aqui Música 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 Vamos girar São ideia, sentimento, pensamento Sem vão Sei lá Não tem explicação É meu dom natural Pode ser uma foto Ou um fato Ou meu tipo de acordes E meu violão Até mesmo a lembrança De um beijo roubado Um carinho Uma traição Tá vendo só como é que é De onde vem a inspiração Vamos junto família Ainda duvida que eu seja um artista Faça o Samba Expeito em primeiro lugar Samba Expeito em primeiro lugar Amada papel e caneta na mão Tô fruto do povo da velha serrinha Que leva a vida com inspiração Ainda duvida que eu seja um artista Que faça o Samba Expressão popular Peço a revista Qualquer tempestão Merece respeito em primeiro lugar Amada bandeira da velha serrinha Amada papel e caneta na mão Tô fruto do povo da velha serrinha Que leva a vida com inspiração Na palma da mão Na palma da mão Todo mundo na palma da mão Lá 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 Palma da mão com a gente em casa aí Lá 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 Lê, 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 pra que ficar se só você me leva ao céu, tanto prazer, eu vi a luz do amor em nós e como eu perdi a voz. E agora estamos juntos Nessa estrada pelo mundo Não tem por que desistir Vem cuidar de mim Vamos juntos! Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que eu falo tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar É serrinha, metrô Pensa bem, seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que eu falo tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Lê, 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 lê Lê, 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 l Além do Samba, o pessoal que tá em casa Vem pro Além do Samba Segundo barzinho da Nova Metrô Aqui, novo local Muito bacana esse projeto Parabéns pro cara do som aí Nossa senhora, que qualidade Andy, que qualidade, hein Andy Tá tirando onda É o Bambi É o Bambi Tá aí, Zé Contigo aí, tá bombando essa live Vamos lá, tem o Emerson Gaúcho do Vidigal ligadinho com a gente Tá aí ligadinho Tá aí ele, tem a Márcia Cioli O Junior Mendes, tem o Léo Simões A Paulo Peixoto, aí ligadinho com a gente Tem a Renata Souza Márcio Costa, Rubenilson Borges, ligadinho com a gente A Silvana Sampaio, Vocês São Mara Tá aí, tem muita gente, Luiz Henrique Isamel, Salve Salve Família Tem mensagem aqui do Amarelo Também que tá aí ligadinho com a gente Que ele mandou aqui um abraço pro pessoal Que são tudo conterrâneo dele pro Bolacha Quem é? Será que é o Bolacha, cara? Lá da Bonja, apelido interno lá, o Bolacha Da Bonja? É Tá aí, ó Manda um abraço Manda um abraço pra toda rapaziada Meus conterrâneos e diz pro Dodô Que é o Bolacha A apelido interno da Bonja Tá ligadinho com a gente Tá ligadinho com a gente A Letícia Travassos O Bruno Silva O Emerson mandando aí um abraço aí de novo O Roger mandando qualidade Sidney Bueno Tá ligadinho Márcio Costa Carla Nogueira Que tá aqui, tá lá Caio Ribeiro Ligadinho Ligado diretamente de Osasco São Paulo Opa Opa Tamo chegando em Osasco, né? Alô Osasco Menino da Serreira Tá chegando, né? Muita gente ligada, Junior Belo Carlos Souza Márcio Ascioli Viviane Ribeiro Kleber Moraes A Fernanda Soares Mãe do Junior Belo O Anderson Silveira Do Caracubier De Canoas aí Muita gente É Muita gente O Gustavo tá lá na frente Tá curtindo a gente aqui também Gustavo Santos Rapaziada Tão pedindo aqui Já é a terceira vez que eu leio aqui Tão pedindo sensação O que que sai de sensação aí? Tem, tem bastante coisa Contigo O Chico é o cara de sensação, cara Ele sabe tudo de sensação Que isso, não põe essa resposta Cima de mim Aprendi muito com ele sensação Tocou uma música que nós tocavamos Há muito tempo atrás Não dá pra falar muito tempo atrás Se a gente mostra que é muito velha, né? Mas é uma música que a gente sempre tocou Junto, assim, sabe? Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar De me provocar Vem me dar um beijo Esse gosto de desejo Essa boca molhada Não pensa em mais nada Vejo que estou cego Vejo que estou cego de paixão Eu te quero e sem juízo Um abraço, um sorriso É vontade, é prazer Mas deixa o nosso amor acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fúria desse olhar Que tenta me partir no mundo Pra mudar o rumo Desse amor Desse amor Me faça em verdade Me faça em verdade O sonho não se acaba Teu corpo me faz Sonhar É meu lugar Amante e amigo Amante e amigo Eu sou o meu abrigo Eu sou o meu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar Me faça em verdade O sonho não se acaba Nosso amor Olha as flores Onde é o vento dos areais Olha as flores A bailar No mar de sonhos reais Nem sempre o amanhã Vem nos braços do sol Nosso medo e receio Se resume em paz Se saciar no mel Temos muito mais Se refletir no azul do céu Quando fazemos amor O desejo e a magura O suor e a formosura De uma lípida mistura De amor O sonho vem pra boca E soa natural Fortalece anseios Fortalece anseios De brigarmos Até o final Sentimos Te admirar E seu amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte é o azar E seu amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher Bom é amar Que com você mulher Bom é amar Vamos dar uma mão Vamos dar uma mão Pode vir que tem pra todo mundo No seu rosto imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção Paga pelo ar Vem, vem Vem desvendar Vem, vem Vem desvendar Água, água florescer Vem pra serrinha sambar com a gente Então é Outro pagode bom Vem, vem desvendar Eu vi desabar nosso mundo No sono escuro e profundo Viu você me esquecer É agora que a felicidade É agora que a felicidade Ficou reduzida E a saudade Não consigo Não consigo viver Não consigo viver Sou que já não faz mais sentido Me sinto Me sinto vestido de dor Me sinto vestido de dor Doente E o meu peito ferido Carente e perdido de amor A suplicar A suplicar o teu Perdão Pra encontrar a solidão Eu vou virar o jogo Trazer você de novo No novo amanhecer Eu e você Vem ser a minha amada Por essa longa estrada Viver Viver Ai eu preciso de você Eu vou virar o jogo Trazer você de novo No novo amanhecer Eu e você Vem, vem, vem Por essa longa estrada Viver Volta Esse é o momento de se encontrar Você conhece o velho lugar Nosso cantinho de amor e paixão Ouça o meu coração Que pede a sua volta É um presente que eu sempre quis Quero te amar, te fazer feliz Nosso cantinho de amor e paixão Ouça o meu coração Que pede a sua volta Que bom saber Que você gosta de mim Que bom saber Que o nosso amor não tem fim Deixa de charme, menina É Ouvi dizer Que ainda pergunta por mim Pra que sofrer Se posso te responder Sabe que a gente combina É Meu coração Só necessita de paz E a solidão Está doendo demais Caiu meu mundo E pra você Eu sei que a paz é ruim Não quero mais Te ver sofrendo assim Esse amor Tão profundo Volta Esse é o momento de se encontrar Você conhece o velho lugar Nosso cantinho de amor e paixão Ouça o meu coração Que pede a sua volta É um presente que eu sempre quis Quero te amar, te fazer feliz Nosso cantinho de amor e paixão Ouça o meu coração Que pede a sua volta Que bom saber Coisa boa Coisa linda Coisa boa Isso aqui é a melhor coisa que tem A melhor coisa do mundo É fazer um samba assim Coisa boa Legal Que qualidade Barzinho da Nova Metrô Com Meninos da Serrinha Não Queria agradecer a todos Que estão compartilhando Esse projeto Está chegando no Brasil inteiro Aliás aqui A rapaziada está falando aqui Do Segunda Senei Um grande projeto De Samo em São Paulo Já ouviram falar Do Segunda Senei? Não Agora produziu O Dodô está sempre em São Paulo O Dodô sabe mais Agora produziu Com um pezinho Baita de um DVD Já está saindo aí Com a produção aí Do pezinho E o divulgador É o mesmo divulgador Do Vope Sereno Do Turma do Pagode Lá é o Sumô A rapaziada está vindo pesada Mandar um abraço Para o Bruno Batista aí Segunda Senei Grande projeto E a rapaziada está falando Desse projeto aqui na live O Meninos da Serrinha É um É um Eu conheci várias músicas Através de vocês Opa Nas entrevistas Que eu já fiz Com o Cleberson Luiz Eu citei vocês Que eu escutei Pela primeira vez O música Homem Perfeito Com vocês Homem Perfeito Eu escutei com vocês Botando pra noite Não sei quem foi O responsável De colocar o Homem Perfeito Na noite Mas eu escutei com vocês Eu escutei Desejo Desejo Me Chama Com vocês Do Diogo Nogueira Também Do Sambaí Um dia Do Arlindo Cruz Vocês abriam Um show Com o dia Sempre abriram Eu ia pedir pra vocês Depois dessas três aí Vamos fazer Claro Porque Cara Hoje eu estou Realizando aqui Uma vontade Não vou falar que é sonho Mas é uma vontade Que era de entrevistar vocês Porque admiro muito Ali sabe de algumas vezes Que eu fui na mesa Coloquei o pendrive Gravei Pra botar no Youtube E hoje eu estou aqui Entrevistando vocês Vocês estavam lá no palco Tocando Fazendo o que vocês fazem De melhor E essa parte de admirador Que eu nunca quero Que morra em mim Que é isso Que é uma admiração Que eu tenho por vocês Pelo som que vocês fazem Que legal que vocês estão De volta aí É recíproco Foi que nem eu estava falando Antes de começar a live Cara A gente viu O que você falou Estou plugando o pendrive Na mesa E gravando os shows E tem artista De Rio São Paulo Que nem sabia Que você tinha Esse material Os caras começaram E tanto que Você está onde você está Todo mundo te conhece Em termos de Brasil Hoje tem uma pessoa Que é nacional Todo mundo sabe Que você tem o material De todo mundo Não interessa De quanto tempo A primeira música Do fulano O Junior Belo tem Vai lá no sul Que o cara tem Esse cara tem tudo Que é material Dodô que me pede Direto alguma coisa Do Almir Psicografia do Almir Sempre manda O Dodô O Almir Guinetto O Dodô sabe qualquer coisa O Almir Ele sempre pedia José É contigo aí Eu estou apavorado É demais Eu queria pedir Só faltou meu danone De procedência duvidosa Que para curtir O Meninos da Serrinha Tomando água Fica meio complicado Fica meio complicado Estou quase apelando Para o pessoal da Copa Trazer aqui uma coisinha Para tomar aqui De leve Fiquem à vontade De leve O pessoal da Copa Fica à vontade Tem o nosso parceiro Bruno Batista Que mandou aqui também Alô Metrô Rádio Alô Metrô Júnior Belo Prefeitura de Porto Alegre Tem que valorizar mais A cultura e o samba É o carnaval Ceder lugares culturais Para o samba Mandar um grande abraço Para o Bruno Que está aí Sempre fortalecendo Junto com a gente Tem a Viviane Ribeiro Está aí junto com a gente Pedindo fundo de quintal O Everson Silva Feijão Meus irmãos Feijão Tamo junto Ana Feliciano Douglas Stock Junto com a gente O Johnny Soares É o samba Não adianta Parabéns Nova Metrô A Rejane Calil Junto com a gente Viviane Ribeiro Tem o Léo Simões O Keller O Keller Nosso parceiro Está aí ligadinho Com a gente O Kemerson Luiz Amaral Parabéns Pelos 3 anos Da Rádio Metrô Paula Peixoto Queria estar aqui Júnior Belo Onde é que será Que ela está Não sei Só Deus sabe Onde que está Ela falou que queria Estar aqui Que o programa está top Onde que está O Paula Peixoto Não sabemos Luiz Sanches Garrido Júnior Está aí ligadinho Pedindo ao Mirzinho Tem o O Denis Gabriel Tem o pessoal De Londres Ligadinho aqui Com a gente Que eu já perdi Aqui O Luiz Sanches Garrido Que está falando Lá de Londres Ligadinho com a gente Na programação Professor Oceano Muita gente ligada Márcio Costa Muita gente Diga o seu nome E a cidade De onde está falando Que é muito importante Para a gente saber De onde está chegando Essa live nossa O pessoal de Londres O pessoal de Europa Manda a passagem Que o ministro da Serrinha vai Na hora Passaporte a gente já tem Aqui todo mundo viajou Aqui não tem problema Só manda a passagem Está tudo certinho Está aí Barzinho da Nova Metrô No Além do Samba Hoje tem aqui Vozes do Sul Com o Batata Está combinado Na sequência Acabando o Barzinho Já começa a roda de samba Do Além do Samba Como é que tu chama A roda de samba? Hads 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 E depois vai ter Depois tem Vozes do Sul Com o Batata Está combinado Dado Silva E ainda o Ricardo Fão Ex Evidência Ex Amuleque Esse está combinado Esse tem juízo também Esse tem juízo Minha primeira banda Essa ele não fala O Fão Tem que falar Ó Fão Tu sabe que é muito Lá de trás Edvaldo Queria que tu apresentasse aí Menino da Serrinha Para quem está conhecendo hoje Opa Aqui é meio esquerdo Dodô Dodô Azevedo Pouco conhecido também Nosso presidente Ali atrás O nosso amigo querido O cara mais querido Que tem em Porto Alegre É esse cara aí Tarugo da Serrinha Tarugo da Serrinha Vitor Góes Pandeiro Meu irmão Termão Opa Aí ó Que coisa hein Que coisa não Nosso amigo aqui Porque esse cara aqui Tem que ter uma atenção melhor Porque O cara é o rei De todos os instrumentos Mas sou muito fã dele Sou suspeito Para falar isso dele Na realidade né Mas o Degão Luiz Degão Power Ou Ted Toca cavaquinho Toca surdo E também clarinete E no sábado Ele desce Uma cidade de baixo Para tocar O violão sete Aqui nosso amigo Nosso irmão também Um produtor aí Um dos maiores produtores Que nós temos aí no sul Um dos maiores produtores do sul Muita qualidade Gustavo Mendes Opa É tu mesmo? Gustavo Você apresenta assim O que que tu produziu recentemente Que eu sei É o DVD do Sambatri Tu produziu Pata de Urso Júnior Paixão Agora a última do Júnior Paixão Tinha produzido a primeira Que estourou Nossa mão também Fiz o Fim na Batucada Fiz Pagode Fashion Week Vem comigo ser feliz é contigo? Isso Vem comigo ser feliz é minha também E tem mais uma galera Um bando de grupo aí Pagode Fashion Week E... Sagaz é tua? Sagaz é minha também E agora é a Serrinha E agora é Tu tá fazendo o trabalho direto Hein parceiro? Graças a Deus Que legal A galera tá gostando E em seguida Vai sair duas músicas Mais vindo da Serrinha A gente quer ter o prazer A gente quer ter o prazer De vir lançar contigo aqui também Claro Mas esse lance da produção Graças a Deus A galera tá acreditando mais No trabalho aqui do Sul A galera tá confiando mais Eu não digo no meu trabalho Mas tem outros produtores também Que tão fazendo Sim com certeza E graças a Deus Tá todo mundo tocando Tá todo mundo trabalhando E isso é o mais importante A galera tá acreditando Na música Na musicalidade Nos arranjos Que a gente vem fazendo E tu escreve também Escrevo Tem até a parte do carnaval Que muita gente não sabe É, tem música lá também Tem um CD desse ano Sou compositor do Bambas da Orgia Tenho música Já tenho samba no Imperador Tenho samba na Vila DPI É ligado, hein? Bocado de tudo Ok Tem história Só pra vocês terem um pouquinho de noção A gente foi pegar um por um Tem história aqui Aliás, nesse CD De carnaval Que a Raja Metrô está produzindo Tem Dodô E tem Degão Nesse CD Então aí, ó Os caras gravaram todo o CD lá Tá aí Regino Só pra lembrar que tá faltando Um músico aqui Que é o nosso Gustavo Abreu Gustavo O homem do violão Que ele é o responsável por isso aqui Tô me aventurando aqui hoje, sabe? Eu também Tô me aventurando aqui também Mas o Gustavo Abreu Um abraço aí, Gustavo Que legal, cara Tem história aqui Resumindo, é isso Tem um vídeo aí Bota aí Ferrugem Canta Amizade Colorida Vocês vão ver o Edival Ah, que isso Faz tempo, hein? Tava magro, hein, gente? É, tava magrinho Será que era eu mesmo? Ferrugem cantando com ele Numa mesa de snook Ali Bota aí Amizade Colorida Louro Verde, Louro Verde Legal, legal, bacana Também tem um Ferrugem cantando Num samba de rua No meio da 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 Bonja Da Serrinha Da Bonja lá também Samba de rua lá Depois dali Quando ele voltou Ele já voltou Como Ferrugem Como um Com banda Tá ali também Tem esse vídeo completo aí Até no canal Do Serrinha Muito legal O clipe do Dom Natural Tá lá no canal Do Serrinha Pessoal Voltar a procurar aí O Meninos da Serrinha Que esse projeto voltou Com força Logo logo Mais duas músicas aí Se Deus quiser Vamos gravar Música boa Música boa A galera vai gostar Rapaziada Sai um dia aí Sai Conheci com vocês Esse som também Pode rir Mas conheci com vocês Chegando então Uma canção de amor Pra você Pra você No fundo desse peito Em chamas Meu coração Ainda bate apaixonado Sinto saudade Quero te ver Amanhecer Entre estonhos Meu amor Eu e você É um sonho Tenho medo De acordar E me ver Em alto Mã Sem poder voltar Para os seus braços Cada abraço O teu sustenta Meu regato Meu amor Cada beijo O teu aumenta Meu desejo Meu amor Volta que eu almejo A nossa harmonia Ai um dia Uma canção de amor Pra você Pra você Do fundo desse peito Em chama Ai 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 Meu coração Ainda bate apaixonado Sinto saudade Quero te ver Amanhecer Amanhecer Tristonho Meu amor Eu e você Eu não sonho E aquela quebradinha Mã Tenho medo De acordar E me ver Em alto Mã Sem poder voltar Para os seus braços Cada abraços Cada abraço Cada abraço O teu sustenta Meu regato Meu amor Cada beijo O teu aumenta Meu desejo Meu amor Volta que eu almejo Volta que eu almejo A nossa harmonia O dia Bom dia Enganou, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Um que não tem é mistério Sou egoísta, meu bem Mais que dois, um amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance, um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Vou ser um homem de um falto Um cavaleiro que entrega uma rosa Pra dama depois do amor Espera um café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achei Te envolver nos meus braços Vou ser um homem de um falto Um cavaleiro que entrega uma rosa Pra dama depois do amor Pode esperar que eu tô chegando Espera um café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achei E o pagode continua Segue do baile com a serrinha Só assim, ó Atendeu outro pedido, hein, Jô? Essa aqui eu roubei do Chico Me roubou essa aí, mano Eu não deixo ele cantar mais Sabe o que ficou melhor contigo? Tu acha? Eu acho Eu também acho Você prefira agora assim, meu irmão Toda vez que o desejo Me chama é você Toda vez que o meu vento Reclama é você Só de imaginar Sinto frio e calor Acorrentado Tô nas mãos desse amor Se está certo ou errado Nem quero saber Eu tô apaixonado Entrega o prazer Tô querendo contato Com seu coração Vitalice e fiel Sem desilusão Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída Batalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Eu vou te prender no meu colo E assim te provar Que eu te adoro Só quero poder Te abraçar E ver pra te amar Vem cá Não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída Batalho pra felicidade Pra eternidade Vem cá Eu vou te prender no meu colo E assim te provar Que eu te adoro Só quero poder A parte do Pira Samba Fiz, cara Pô, tu tá me lembrando Tá me deixando mais velho aqui hoje, hein Lembra pro pessoal aí Só aquele sucesso da banca Só aquele trechinho Eu quero beijar na sua boca Com esse gostinho de hortelã Eu tô que torto, tá que tá Ai, 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 amor Que história, né, cara? Essa aí foi boa Foi essa senhora Zé, é contigo aí, cara Essa época não era de Deus, mano Puxa vida Mandou um abraço pra Ana Feliciana Ligadinha com a gente A Michele Gomes O Leandro Cardoso Grupo Arte em Samba De Curitiba Ligadinha com a gente Alô, Dilima Alô, Dilima Aí pro Vitor Góes Degão Pirulito Tarugo Dodô Vulgo Nikiti Olha o Nikiti É ele mesmo Nikiti Michele Gomes Ligadinha com a gente Na programação Também tem o Leandro Cardoso Vamos ver quem mais Aqui é Viviane Ribeiro Jussara Travassos Tá aí junto com a gente Salve a Serrinha A mãe do Tarugo É a mãe dele A mãe do bebezinho Aqui, ó O cara mais querido De Porto Alegre É a mãe dele A gente tá cuidando dele Que ele recenseou pra noite Então a mãe dele Fica em cima Só pode sair se for junto com nós Se não Só toca com a gente Tem a Sandra Teoria Ligadinha Diretamente de Caropaba Santa Catarina Alô, Floripa Chama o menino da Serrinha Que a gente tá chegando Resenha do Samba Também mandou aqui Fera demais O pessoal da página Resenha do Samba Tá ligadinho com a gente Tem o Edson Valverde Arara, São Paulo Ligadinho com a gente Pessoal do interior Edson Duban Os moleques representam Parabéns Valeu, Nova Metrô Pessoal de São Paulo Ligadinho Muita gente aí O pessoal aqui também Branca São Paulo Ligadinho Leandro Lima Tem a Distrito Federal Lá O Sérgio Oliveira Cara, é muita gente Mandando mensagem Gostaria de agradecer Esse pessoal tudo Que compartilha E outra coisa Que é sempre importante A gente dizer Quer ajudar o projeto Do Samba Do Pagode Da Rádio No Metrô Também pode nos procurar Manda uma mensagem Pra nós aí Venha fazer parte Desse projeto Junto com a gente Assim como Além do Samba É isso aí Agora são 10 horas 3 minutos Esse é o Barzinho Da Nova Metrô Em seguida Tem Roda de Samba Além do Samba E Vozes do Sul Com Dado Silva Ricardo Fão E Batata Tá combinado Amanhã tem entrevista No estúdio da Nova Metrô A partir das 14 horas Entrevista com Tudo Prevalece A Pazela de São Paulo A noite A Rádio do Metrô Vai estar lá Na quadra Aperta a casa Do Dodô Vai estar lá Na Copacabana Fazendo a divulgação Do CD Lá é Serrinha Lá nós estamos em casa É É tudo nosso Pertinho lá E depois saindo de lá A gente vai pra Restinga Onde tem um grande evento Também na quadra Da Restinga Amanhã Grande evento mesmo Vai ter Samba Lili Vai ter outras escolas A Rádio do Metrô Vai estar lá Amanhã Semana que vem Terça-feira A Rádio do Metrô Tá na quadra Da Império E da Imperatriz Fazendo a divulgação Do CD De Carnaval 2019 Quarta-feira Imperadores E quinta A gente volta na Restinga E faz novamente O Bambas Que ontem Estava lotado Coisa linda né Estava lá? Te mandaram foto Fui lá Fui lá Fui lá Fui lá Coisa linda Melhor coisa que tem É estar em casa Casa cheia Todo mundo samba bonito O pessoal curtindo Aproveitando Muita gente Assim o Carnaval O Carnaval está crescendo Aos pouquinho Vamos crescendo A gente vai alcançar Onde a gente merece A gente tem que chegar Dia 7 de Março Pagodão da Nova Metrô Na Esquina Democrática Dia 7 de Março Pagodão da Nova Metrô Na Esquina Democrática Dia 8 de Março Tem Gabi Moura Aqui Gabi Moura Botei Gabi de Paula Escrevi Gabi de Paula Gabi Moura Aqui Grande atração Aqui Aqui no Além do Samba Aqui no Além do Samba Lá na Zona Norte Lá na Zona Norte Não sei se pode dizer Onde é Claro pô Lá na Galeria No Samba da Galeria Lá na Rapaziada do Partido Primeiro Beto É A gente não faz no domingo A gente faz sempre no sábado Que não tem festa E geralmente O nosso pessoal Assim O pessoal sai do futebol Tá indo pra algum lugar Alguma coisa assim O pessoal vai pra lá E geralmente é o sábado Agora a nossa próxima festa Vai ser dia 6 de abril Tá Que vai ser o meu aniversário Aniversário do Chico Graças a Deus Ô meu Vocês só tão me envelhecendo Hoje Meu Deus Meus 27 anos E os 39 do Chico 39 Eu achava que era 45 já Em junho A gente está Já começamos a organizar O aniversário da Serrinha A princípio é pra ser Na Imperadores do Samba Não tem nada confirmado Mas a princípio é pra ser lá Então aos pouquinhos A gente vai Dando a nossa agenda Botando No nosso Instagram Facebook Já adiciona lá Quem tiver com o celular na mão No Instagram É Meninos da Serrinha Arroba Meninos da Serrinha Facebook Meninos da Serrinha E eu vou passar aqui já Nosso telefone de contato Pra não esquecer Não esquece né Dodô É aqui ó 99 995 840585 Né Esse telefone É o telefone do Dodô da Serrinha Ele que é o cara da Perguito Vamos falar como a gente tem muita gente Como a gente tem muita gente Que está curtindo a gente Inclusive de fora Do Rio Grande do Sul É importante tu repetir de novo Colocando prefixo também Que vá que eles levem vocês Pra fora do estado Vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Ó DDD 51 Tá 9 95840585 Tá bom Liga na Serrinha Que a gente vai em qualquer lugar Agora a gente está com um trabalho Firme Um trabalho mais completo Um trabalho mais profissional A gente está indo pra tudo que é lugar aí E em seguida A gente quer vir aqui lançar com vocês As nossas duas músicas novas de trabalho Composição minha Uma com a composição do Chico Opa Um jeito de atrasar a música De atrasar a música De adiantar Eu acho muito legal Obrigado O Degão serreando Eu queria abrir um parênteses Bem ligeirinho aqui Que eu não posso ficar velho junto aqui Nesse momento Porque desde o ano 2000 Nos conhecemos Dodô Pirulito E o Degão Tocamos juntos desde esse tempo Então todas essas bandas Que eu passei Automaticamente Eles passaram juntos também Só trocou a placa Mas a família é a mesma O Dodô É a louca sedução É Que mais? Samba astral Samba astral Vocação Dodô foi tudo que é banda Tocou direto também Né parceiro Foi só o Gustavo Pira samba também Eles também tocaram no Pira samba Tem mais essa aí Degão também Louca sedução Degão teve recentemente agora No grupo do Bola Degão está fazendo Está no Júnior Paixão Agora tocando lá Degão passou por um bocado De banda aí também E os guris tocam direto mesmo A gente trabalha A gente está aí A gente está aí para trabalhar Mas agora nosso foco é esse aqui Meninos da Serrinha Chama a rapaziada Quem nos conhece Pode falar com a gente A gente dá um jeito A gente não quer perder o show Não quer perder a festa com vocês Então nos contata aí Não nos contrata Nos contata Vem falar com a gente Conosco aqui Que vai dar tudo certo Isso mesmo Hoje tem Grande show lá em Canoas Samba um amigo meu Aqui um pouquinho Alô Canoas Alô região Meninos da Serrinha Estamos saindo daqui Já estamos indo passar o som Deixar o som afiadinho Para fazer uma grande festa Para vocês Semana que vem Tem Meninos da Serrinha Temos né Tem Para aí agora Tem o branco Baile da 17 Baile da 17 Na Bom Jesus Meninos da Serrinha A gente está Estamos correndo Estamos correndo Estamos correndo Fala um pouquinho meu amigo Ah é verdade né Tem a entrega Tem essa entrega Uma festa do Fubá e do Lelê Lá na Académica Isso é Entrega os melhores do ano De 2018 Vamos fazer parte também Estamos muito felizes Com o nosso momento Aliás dia 1º Semana que vem É o primeiro dia de carnaval Muita gente nem sabe disso Primeiro dia de carnaval Aí dia 1º Já dois Já dois Samba da Beira né É um, dois, três, quatro Ah estamos no carnaval Em Cidreira No Samba da Beira Alô Samba da Beira Alô Cidreira Alô Pinhal Alô Magistério Região Meninos da Serrinha A gente fez um show Semana passada lá A galera gostou bastante Tanto que gostou Que a gente vai voltar né É verdade Minha Serrinha tem esse negócio A gente toca a primeira vez Depois velho Os caras começam a ligar de novo A gente vai A gente faz direitinho Cara o pessoal gostou Da resenha também A audiência aumentando Aqui o pessoal Gosta de saber dessas histórias Gosta de saber Quem tocou com quem Onde vai estar Cara eu Ó O Dodô me levou pra vocação Né Dodô O Dodô entrou na vocação Cheguei na vocação Pau Dodô O Dodô queria me matar né Dodô Deveu o pirulito Cabeça Nossa querida cabeça do cavaco né Dodô queria me matar Eu cheguei no ensaio da vocação Lá com três cordas no baixo Cabeça não queria Ele de jeito nenhum Os caras não queriam Nem entrar no estúdio né Pô Eu tava tocando em casa Rebentou a corda Bem no dia do ensaio O que que eu vou fazer Tava tirando as músicas Aquele tempo era eu tirar as músicas Não tinha partitura né Não tinha esse negócio Eu nem sabia ali Também aquele tempo E Bah Pô tô encarnado né cara Bah Vou ter que tirar Vou ter que tocar Vou ter Pô tanto que eu toquei Pra tirar as músicas Aprender a tocar as músicas Pô cheguei no ensaio Três cordas O Bal Dodô Olhou pra minha cara Não acredito O que que eu vou falar pros caras Eles não queriam deixar eu entrar na banda Eu cheguei com uma corda menos O meu baixo Aquele tempo era quatro cordas O meu baixo Hoje toca um de seis Se arrebenta uma tem cinco Aquele tempo era quatro Arrebentei uma Fiquei com três O vocação era quem O cabeça e também o Gustavo Abreu Gustavo Abreu Marcelinho Gustavo Abreu Marcelinho do pandeiro Francis E eu O Dodô Mas antes foi o Marcelo Amaro né Ah é o Marcelo Amaro Exatamente Tá aí Dodô Aí Zé Contigo os recados Mas tem várias mensagens Tem o Matheus Santos falando aqui Que o Dodô é o fenômeno rei Essa levada desse rebolo é foda Mandando aqui Tem a Fernanda Carvalho Meu surdo preferido É Entendeu Alô Nego Deca Leandro Godói Vamos André Goldrini É Tá aí ligadinho Tem a Carla Dornelles Também ligadinho Um grande abraço Pros meninos Do meu coração Dodô Degão E Lucas Carla Dornelles Ligadinho com a gente Aí Fernanda Carvalho O Leandro Cardoso Meninos da Serrinha Vai estar no lançamento Da música de trabalho Do grupo Arte em Samba De Curitiba Opa De Lima Alô Curitiba Tamo chegando Tamo chegando Curitiba Max Teixeira Junto com a gente Alô Família Rudy Gentili Também Tamo falando É top Muitas mensagens Aqui pra nós Eu já vou Mandando aqui Também Aqui tem o Guilherme O Guilherme Moreira Falando aqui Bonito Samba Leandro Muita gente elogiando Muita gente elogiando Demais RPK Advocacia Também Muita mensagem Gostaria de agradecer Todo mundo Já vamos terminando Ou ainda não Mais dez minutinhos Mais dez minutinhos Ah não Então tá Vamos mandando mensagem Pra nós Que a gente vai respondendo Por aqui Diga o seu nome A cidade onde está falando E vamos dando sequência Com vocês aí Fazer um bloquinho Quando a gente voltar A gente se despede Beleza? Vamos nessa então Vamos pra serrinha então né Vamos fazer um partido alto aí Vamos botar pra cima o negócio Vamos devagarinho né Vambora então Que isso Alô Balzano Meu parceiro Leva a serrinha assim então Ai amor Amor Me perdoa Certo Certo E seu sul Tirando essas donas Que tu Não lembro de voltar Você sabe bem Minha doce é uma gêmea Quem tem alma boêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba Pegou que nem feitiço E quando me pega Eu ensino Só saio quando acabar Eu vou pra tamborra E de logo pra lapa Ai o bom senso escapa Amor não sei como evitar Eu subo a saída E pra mim é surpresa Alguém dizem Santa Tereza E o dia já vai clarear Olha o morro Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dor o tom na viola Pro galo cantar Olha o morro Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu não Eu só vou deitar Quando dor o tom na viola Pro galo cantar Vamos dançar separado Eu pra lá Você pra cá Quando está descompassado O melhor é se soltar E nada de braço cruzado Coladinho nem pensar Vamos dançar separado Eu pra lá Você pra cá Vamos dançar separado Já disse Cecília Tipo vara de família separado Vara de família separado Vamos dançar separado Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo vara de família separado Vara de família separado Quem não dança Pega na criança Se não dança Não vai apertar Não tem tropeção Reconhece Paga o preço O DNA Mas como dizia o júri Santão Levarice de Mello Fechou Vamos dançar separado Pra um não pisar No pé do outro Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo vara de família separado Vara de família separado Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo vara de família separado Vara de família separado Meu bem querer Meu bem querer É meu xodó Não sei viver Sem ter você Por isso abri Meu coração Pra te abrigar Te dar a paz E muito mais Do que você O dia possa imaginar Lá-laya lá-lá-lé사가 Lá-lá-lé browser Lá-lá-lá-lé Lá-lá-léford Lá-lá-lé- rpm Lá-lá-lé- vraiment Lá-lá-lé- snug Lá-lá-lé- sour Lá-lá-lé- 1961 Lá-lá-lé- forcé Lá-lá-lé-urry-mun E muito mais do que você O dia possa imaginar Meninos da Serrinha Tenho um respeito enorme E um carinho muito grande Pelas bandas que já tocou Que já fizeram sucesso Que nos foram inspiração, né? E a gente toca essa música sempre no nosso show aqui, ó Quando escuto esse balanço Danço, danço No swing só com ela Meu amor Quando toca esse pagode Pode, pode Tem certeza é só pra ela Pode o Dory Alô, Everton, Alô, Cleber Ou escuta esse balanço Danço, danço, danço Ai, ai, ai Meu amor Quando toca esse pagode Pode, pode Ter certeza é só pra ela Pois esse olhar É de se apaixonar Criar a ternura e o desejo Quando sorrir pra mim Fica muito mais velha Você é minha linda cinderela Vamos cantar com a gente então aí Todo mundo Quero ficar com você Te beijar, te amar Vem pra serrinha, samba Toca carinhos e sentimento Fazer valer esse nosso momento Eu quero Quero ficar com você Te beijar, te amar Toca carinhos e sentimento Fazer valer esse nosso momento Todo mundo no fim Rádio Nova, metrô e meninos da serrinha Além do serrinha Vem pra serrinha, gente Oba Tem pra todo mundo, hein Oba Tamo junto Vem pra serrinha, samba Barzinho da nova metrô Além do samba Com meninos da serrinha 22 horas e 9 minutos Queria agradecer a todos Que compartilharam Atingimos o Brasil inteiro A gente viu pelos comentários Fora o pessoal que fica só ouvindo Só curtindo Só admirando É um projeto que vem dando super certo E hoje um dia especial Aniversário de 3 anos da Rádio Nova Metrô 3 anos hoje A gente só tem a agradecer a todos Todas as mensagens que a gente vem recebendo Tanto no perfil pessoal De cada comunicador Membro da equipe Agradecer de coração Todos que abraçam a Nova Metrô Diariamente no Bom Dia Metrô A partir das 9 horas Programa arquibancada do Inter Agora vai ter a do Grêmio também A partir das 2 horas Retrometrô, Alô Metrô Agradecer todo mundo Acompanha o programa Carnavalizando Hip Hop Mix Todo o projeto da Rádio Nova Metrô É isso aí, Zé É isso aí Mais um pra conta Nem terminou ainda Nós não terminamos Porque começa hoje Lembrando que amanhã Estaremos também Na Bom Jesus Lá na quadra da Copacabana Saímos de lá Vamos pra aquela grande festa Lá do Tim Guerreiros Lá da Restinga Então é um projeto Que cada dia mais Ontem a gente estava voltando De um evento E lembrando que há 3 anos atrás A gente estava fazendo Umas correrias de busão E hoje em dia Graças a Deus Graças a vocês Que curtem muito O projeto da Rádio Metrô Que compartilham A gente consegue correr Um pouco melhor Sem cansar muito E desde já vou agradecendo A pessoa que está aí Junto com a gente Que acompanhou Que compartilhou E sempre falar Que esse projeto Só é possível através Não só de vocês Como os nossos apoiadores Que a gente tem maior respeito E carinho Admiração Além do Além do Samba Tem a Opperman Gestão e Consultoria Condominal Que está quase há 3 anos Com a gente Junto Se for parar pra ver Opperman está com a gente Quase há 3 anos Tudo o que for necessário Na questão de De condomínio É com a Opperman Pelo telefone Do 51986522605 Há mais de 10 anos Prestando serviços Personalizados de qualidade Para o seu condomínio E a Respect Store Pelo telefone 5198250743 Eu queria agradecer também Mais uma vez O Além do Samba Projeto Maior roda de samba Acredito hoje Semanal Que tem em Porto Alegre Esse projeto Onde a gente está hoje Aqui Que é uma rapaziada Que faz um trabalho Super sério Nicolas Fábio Jean E ainda tem mais A turma Gustavo Adriano Toda turma Faz um projeto Ímpar aqui E lembrando que dia 8 Tem Gabi Moura Aqui Além do Samba Grande atração Gabi Moura Do Sucesso Decidida Vai estar aqui E em maio Tem outras atrações Que a gente não pode Estar ali Falando ainda mais Em maio Vai ter aqui Arlindinho e Banda Onde a gente está Arlindinho e Banda Em maio Então fique ligado Na programação Da Nova Metrô Que vai rolar Sorteio É uma parceria Bem bacana Está acontecendo Real Uma parceria verdadeira Rádio Nova Metrô E Além do Samba Toda sexta-feira Posso pegar um gancho também Aproveitar que está o Bazan Ali também E falar para o pessoal Que além desse grande projeto Que tem aqui dentro Do Além do Samba Também tem os meninos Da Roda de Samba Do Além do Samba Que botam tudo abaixo É muita qualidade Mandar um grande abraço Para o Bazan Vendo que já tem mais gente Por aí já E é muito bacana Eles que seguram aqui O samba Roda de Samba Com cinco vocal Roda de Samba Com cinco vocal Mentira Isso é raro Isso é raro A galera é boa Demais Dodô Queria agradecer De coração Por ter vindo hoje aqui Uma contramão Porque a rapaziada Já é da Bom Jesus É só pegar ali Já está em Canoas Rapaziada Veio aqui na Zona Sul Queria agradecer de verdade Estamos juntos E sucesso nessa volta Com o Meninos da Serrinha Rapaziada Norbello Queria agradecer Do fundo do coração A oportunidade O espaço que nos foi cedido De divulgar nosso trabalho De fazer essa Roda de Samba Com vocês A gente espera Poder vir aqui Vou te falar novamente Poder divulgar Nossas duas músicas Que estão saindo agora Já está no forno Assim que a gente Vamos lançar A gente quer fazer Primeiramente Com vocês Contigo Porque eu sei que Tem uma moral Tem um prestígio Então a gente quer Poder vir aqui Obrigado mesmo Obrigado além do Samba Pode contar com a gente Quando quiser Meninos da Serrinha Vai estar com vocês aqui Valeu Estou gostando mais Cada vez mais Eu falei Sexta-feira cedo A gente está Vamos dar um abraço Para nossos amigos Nossas amigas Nossos familiares A minha noiva Luciana Veio prestigiar De pertinho Hoje também Graças a Deus Todo mundo que nos prestigia Os amigos Que sempre nos seguem A gente tem uma porção De galera Já que Onde a gente vai Já está junto conosco Como dirige Aqui o Santos Agradecer os amantes E os afins Exatamente E os fãs Exatamente Vamos para cima Vamos assim Vamos dar mão Vamos dar mão Vem pra Serrinha Samba Como posso descrever a emoção Tá na pele, tá no coração É uma luz que invade a alma Energia que flui Faz o mundo girar São ideias, sentimentos Pensamentos em vão Sei lá Não tem explicação É meu dom natural Pode ser uma foto Ou um fato Tem motivos de acordes Em meu violão Até mesmo a lembrança Do beijo roubado Um carinho Uma traição Tá vendo só Como é que é De onde vem a inspiração Ainda duvida Do que eu vejo A questão Do que faço Samba Expressão popular O samba Resiste a qualquer Tempestade Merece respeito Em primeiro lugar Primeira De grande Armada Papel E caneta Na mão Do produto Do povo Da velha Serrinha Que leva a vida Com inspiração Ainda duvida Que eu seja Porque faço Samba Expressão Popular Merece respeito Em primeiro lugar Amada papel E caneta Na mão Sou fruto Do povo Da velha Serrinha E leva a vida Com inspiração Na forma da mão Com a gente Na forma da mão Dá uma moral aí Dá uma moral aí Que leva a vida Dá uma moral aí E leva a vida Que leva a vida E além do samba Vem pra serrinha Samba Lá 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 Não posso Descrever a emoção Bora Noi Bora Noi Bora Noi Bora Noi Vamos sair pra cima Com a serrinha Eu tô a Bangu, vou lá pirajar Se erramos sim, diga que mau há Vou para a câmbio para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, Teodoro chamou Madureira pra Vila Vintém Em qualquer lugar, vou pra te buscar Lá em Paquetá, lá em Camará Pois é, perco a paciência Perco as estribeiras Morro de saudade Subo o morro da serrinha Eu não sei por onde Mas você se esconde sim Teodoro levou Madureira pra Vila Vintém Fica de maldade Tenha piedade Olá, olhe, 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 olhe lelê Olá, olhe, olhe Lá, olhe, olhe Olá, olhe, olhe, olhe Olá, olhe, olhe Olhe, olhe, olhe Você é Meninos da Serrinha E Rádio Não pra Betrô É ali do samba Lá, olhe, olhe, olhe Valeu rapaziada, obrigado, tamo junto Valeu, valeu Agora na metrô